Olá galera no canal, eu sou o Tom Hitz e galera estamos aqui com mais um vídeo, a gente vai fazer um react do lado do canal Reduzir em chip mercado, mascarado, mascarado, ia falar mercado, é mascarado Desculpa falar a ação errada, já tem até link pra vocês, não, vamos lá, vamos botar até link pra vocês E vamos lá Pega essa inave, caca da carne, mascarado bolado e comem, pega essa copa, bicho e nada, pega esse flow, essas garotas já tô recurrando Pega essa manja, tá carregando, segurando ela, mira até bala, com estratégia, acabou, fez errado, a sorri de shot e golcário no macro Pega essa menina, eu disse, é mortão, mas agora não ligo, eu tenho munição, eu sei de crime, né, com estilo faldão E com a inave, bala e vaca, eu tô roubando uma aliança, pra ver se tinha alguma esperança, pra que tudo tenha minha vingança Pega essa bala, sei que arranca, e é Eu nem reconheço, meu membro é cara Tá com o meu amor, trazendo tudo nada Pra mim, então, tá uns caras de máscara Passo ao contrário, meu mento é pra mim De lado, bala no saltário, tenta me acertar Que eu faço ao contrário, eu trago Menina, não posso, eu temer, minha missão vai se te proteger Uma aliança, próximo de Deus, tenta descobrir, agora eu sei, e ainda eu percebi E essa menina, tá sentindo vibe, eu vou ajudar essa cidade Essa máscara, parece um hype, já tô no ritmo, eu paro ao combate Pega essa menina, é caro do prato, mascarado bolando, eu ganho, pega essa vibe E eu te olhei, não me peguei de pau Essa garota, já tô no hype Pega essa arma, já tá carregada Segundo ela, mirando a bola E foi trota, já acabo de arrasar Essa gente, eu digo, cara com uma raga Essa menina, disse, é de montão Mas agora, eu não devo ter uma missão Desde que, antes do retiro, eu faldão E eu vou me dar, me falo em vacilão Eu prometo, te juro em jeito E eu tenho que poder, você Se querer virar, eu ganhei Pra que a cidade, vou me conhecer Hoje eu tô em todo mundo Já foi passei meu prazer A rapidez dessa bala Já botar é pra valer Inicis pra jogar banho com inimigos Brota pra nós ver Sabe o que é Reduzer É do tipo Cara, muito bom Reduzer Tomara que eu tô falando certo, canal Cara, a edição tá muito boa Ah Cara, eu senti um pouco, tipo Muito bom E senti muito parecido Com o Emagazin, entendeu Emagazin novamente Entendeu Mas o rap esse tá muito bom Parabéns mano, a qualidade da edit Também tá boa, entendeu É Vamos lá Quem fez tudo Redit Também Rec 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 fazer um react eu fiz aqui achei que ficou muito bom quase chegando aos 700 likes dá um like lá galera para chegar aos 700 likes se inscreva-se lá para chegar a 1000 inscritos se inscreva-se aqui deixe seu like se inscreva-se aí para a gente chegar a 7000 ou já chegou não sei né a gente não sabe a gente tá gravando mais de 10 vídeos hoje mas isso daí já tamo junto valeu falou e é nós